Agora a questão das bodycans, é outro assunto aí que também vem permeando o noticiário. Eu vi hoje que o senhor deu uma declaração de que em breve teremos notícias. Mas essas promessas, não só do senhor, mas também do secretário Marcelo Werner, vem desde o ano passado. No carnaval eu entrevistei Marcelo Werner e ele disse que daqui a alguns meses, isso no carnaval do ano passado, queria anunciar a questão das bodycans. Qual o impasse, se existe algum impasse, sobretudo com a corporação mesmo? Existe algum impasse com a corporação? É possível que possa ter alguma resistência em uma companhia ou outra, mas não é o fato da gente estar segurando isso. Eu até conversei com o André antes de vir, falei com o secretário, porque pela manhã me perguntaram sobre isso. E eu gostaria já de estar utilizando agora, já no micareta de feira, pelo menos uma quantidade para fazer o teste. Mas o que é que nós temos hoje de concreto? Na sexta-feira agora, nós encerraremos o curso para uma quantidade de efetivos para estarem prontos a usar as bodycans. Então, a gente não tem ainda a tropa totalmente capacitada. Fizemos isso. A informação do meu secretário, Marcelo, é que na sexta-feira agora nós já concluiremos a capacitação. Então, nós teremos aí, parece que são 400 ou 500, 450 policiais prontos para utilizarem as bodycans. E ele disse, e o André inclusive queria que nós já pudéssemos afirmar aqui, mas a última vez que eu dei, deu problema na licitação. Foram quatro empresas? Foram cinco. Aí foi contando, caindo de um em uma. Nós chegamos na última agora. Nós já estamos na fase final. Porque nós temos duas câmaras. Uma foi da licitação nossa, que o Rui ainda fez. E desde lá, não tem resistência no sentido de boicote. Não existe. Foi o processo licitatório, burocrático. Sabe que é lei, paciência. Mas a minha crença é que as câmaras que a gente vai utilizar primeiro, por incrível que apareça, vai ser a do governo federal. 200 que o Flávio Dino nos ofereceu. Vai usar quando, governador? Então, eu fico com receio de dizer data. Eu queria dar uma data aqui hoje. Mas eu estou me esforçando para que ainda em abril a gente possa utilizar as câmaras. Você acha que se inibir o policial ou não? Porque tem a faca aí de dois legumes nessa situação. Tem essa discussão, né? Tem essa discussão, pô. Eu vou entrar... Mas inibiria o quê do policial? Não, eu vou entrar em uma operação. Vamos lá. Os caras entraram hoje no Vila Verde. Sim. Quando os caras entraram no Vila Verde hoje, a bala comeu lá de centro. Tinha mais de 30 no meio do mato, metendo bala nele. O Grae chegou. Sim, a reação vai ser o quê? E aí, qual é a reação? Vai ser devolver. O policial não tem câmera aqui. Eu tenho que ficar ligado? Porque, pô, eu preciso do meu grano e tal. E aí? Mas se ele está correto, será que... Por que haveria esse êxito? Se o policial está com a lei ao lado dele? Olha... É uma questão que... Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho que é polêmica demais. Mas escute, mas olha... A demanda... Por que é que você quer ver as câmaras bodycans? Para proteger tanto a população quanto o policial. Isso. Quais seriam as companhias que você acha que deveria ter essas câmaras? Aí o senhor tem que responder. Não, na sua opinião, eu estou entrevistando agora. No subúrbio. Subúrbio. Então, olha bem. O que é que nós estamos desejando critérios para isso? Quando nós recebemos 200 câmaras do governo federal, tem critério de escolha. Nós nos submetemos àquelas regras, por exemplo, de direitos humanos. Então, por exemplo, nós vamos colocar na ronda escolar, porque é um público especial para a gente. Então, o policial que vai acompanhar as escolas, ele vai ter que usar em uma quantidade. Aqueles policiais que estão, por exemplo, cuidando da polícia, que cuida de mulheres. Então, sejam homens ou mulheres de farda, eles... Então, tem critérios. Nós poderemos começar por aí fazendo um teste. A expectativa minha é essa. Tá? Então, eu espero, Zé. Eu espero que a gente... E eu vou me comprometer com o André, que a gente possa, na semana que vem, te dar uma data para responder a você. Agora é a data que nós vamos ter. Eu espero que em abril a gente possa usar. Ó, 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 ó a notícia.